Oi, tá cansada a Bia? Daí Boajão, valeu? Oh, tá ótimo cara, maravilha Maravilha Vai tirando aqui, vai só filmando Vou baixar um pouquinho Daí garoto Só figura neto assim ó É isso aí Dá pra saber o som dela Filha da puta Vai picar Vai ficar gravado isso aí Não tem como tirar Agora, fala de novo Não, o desgraçado me picou Filha da puta Paulista bocuda Brincadeira Vai ficar gravado Pra lembrar de É Não tem É Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL